Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra eu não lembrar a minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, me dá saudade Por ela rio rastrancos e barrancos Respeitem ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas no meu sorriso franco Refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Ninguém sofreu na vida o que eu sofri Ninguém sofreu na vida o que eu sofri Não falem dessa mulher perto de mim Ninguém sofreu na vida o que eu sofri Ninguém sofreu na vida o que eu sofri